Bom dia, povo de Deus! Que a paz de Nosso Senhor esteja com você! Terça-feira, rezando pelos doentes, com os doentes. Olha, mande as suas intenções, o nome dos seus doentes, através do site padrereginaldomanzotti.org.br. Aproveite que você vai acessar o site e se inscreva para receber o nosso boletim online. Amanhã, nós estamos mandando gratuitamente no seu e-mail. Preencha lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, sois um Deus tão bom e misericordioso. Nosso Pai, cheio de bondade. No início deste dia, nós pedimos, pela intercessão dos arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel, que sejamos libertos de todo o mal. Pedimos, Senhor, a libertação. Da angústia, da tristeza, da obsessão, nós os pedimos, Senhor, livrai-nos, Senhor. Do ódio, do adultério, da compulsão, nós os pedimos, livrai-nos, Senhor. Dos pensamentos ruins nesta manhã, ciúme, raiva, ódio, desejo de morte, nós os pedimos, livrai-nos, Senhor. De todos os pensamentos abomináveis, aborto, suicídio, nós os pedimos, livrai-nos, Senhor. De toda a forma de sexualidade desordenada, nós os pedimos, livrai-nos, Senhor. Da divisão da família, de toda a amizade que nos afasta do bem, de toda a avareza, de todo o orgulho e de toda a ganância, livrai-nos, Senhor. De todas as formas de malefício, de ocultismo, de toda a espécie de atentado e idolatria, livrai-nos, Senhor. Amado Senhor, neste momento tomamos posse da Tua paz, para bem vivermos neste dia, certos de que, libertos, melhor serviremos. Senhor, nos apropriamos da paz, para passar este dia na Tua presença. Peço, Senhor, a libertação por mim, e por aqueles de minha família que mais precisam. Como fruto deste Pai Nosso, confirmai a libertação e a paz. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nosso o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Libertação e paz. Um excelente dia para todos vocês, que a bênção de Deus esteja sobre a água, a roupa, as fotos de família e sobre sua jornada de trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto